Alô meus amigos, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês como usar um produto chamado de Stracolite para fazer um acabamento rústico em cima do gesso, esse produto é uma mistura de massa com isopor, um agregado de isopor, aí fica bem leve e funciona muito bem se você estiver procurando um acabamento bruto. É isto é, cada um tem a sua maneira de trabalhar velho, isso não é, tu mandas para aqui um curto e acho que o trabalho fica melhor, é sério, um curto assim, eu quero estender a massa e depois passar, é o processo que eu estou a utilizar aqui, para perceber, passar em vários sentidos, eu penso que ele ainda quer, eu penso que o negócio dele mais mais coisinhas, mas isto também não dá para fazer desenho nenhum, porque isto é tão rofo, é tão rofo que o próprio rofo da massa tira qualquer desenho que tu queres fazer. E é, isso é verdade, talvez se eu usasse a traula menor fazia mais desenho, não é? Não, é a mesma coisa, ali metia, aí por baixo fiz com a trava mais pequena, por causa da coisa, espera-te? Uhum. O que vou fazendo é quando vejo que tem muita boa tirada, estás a se ver? Vou atirando que é para ficar mais ou menos, é isto, é difícil criares, criares, fazeres uma coisa igual, é difícil, mas é isto, é isto que ele gosta, ele gosta de coisas assim, separatadas, então eu faço assim à madruga, assim numa parede, numa parede diferente, fez uma parede smooth, imagina, aqui até fica bem ali encostado com aquele smooth, vai ficar ali, não é? É, é? É. É. Isto cai mais do que a massa normal, velho. É. 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 Umas coisas mais bonitas no meio do roco. É, 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 é por isso que eu penso que se a pessoa tivesse feito o material mais duros, o material estaria mais justo. É, o produto tem que admitir, o produto para fazer o trabalho encher buraco é bom. Foda-se! Isto para encher buraco? Mas não. Isto... Isto é muita aplicação. É, é o ideal, imagina, tu tens qualquer coisa para encher, não é? É. Mesmo antes de dar ajuda. Às vezes tem pedaços que não dá e vira assim, ó. Ó, mete-se, mete-se uma, mete-se uma cora índia, não é? É. Ó, mete-se uma cora índia. Gente, muito obrigado por assistir meu vídeo, eu fico muito agradecido e se você tiver algumas perguntas ou comentário ou uma sugestão aí para a gente tocar para frente, deixe nessa seção embaixo aí onde tem resposta e pergunta. Faço o possível para responder as perguntas todas da maneira mais correta, baseado no que eu entendo do trabalho e amo vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.